Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer o chinelinho amigurumi, tá? Então, no próximo vídeo eu vou fazer o chapéuzinho. Olha só, uma gracinha, né? Aí vocês podem estar fazendo o chaveirinho pra bolsa, enfim, dá pra fazer muitas coisas mesmo, tá? Bom, pra fazer o chinelinho, tá? Esse daqui eu usei a linha fina. Essa linha vai com agulha de 1 milímetro a 1,75. Vou estar precisando de tesoura, agulha, marcador e essa agulha aqui de 1,25. Pra vocês conseguirem visualizar, tá? Eu vou estar fazendo com essa lãzinha e com agulha de 3,5 milímetros, ok? Então, aqui no começo eu vou deixar um pedaço pra depois estar arrematando certinho, tá? Então, eu vou começar daqui, fazendo meu nozinho, ok? E vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas, tá? Então, aqui eu vou dar uma laçada, vou pular 1, 2, aqui na terceira correntinha. Só que eu vou pegar aqui atrás, tá? Então, eu vou pegar essa laçadinha aqui atrás das correntinhas e vou fazer meio ponto alto e vou marcar aqui. Então, aqui eu pulei duas correntinhas para subir. Na terceira eu fiz um ponto meio alto, tá? Então, aqui, 1 e 2. Na segunda correntinha aqui em cima, ok? Bem na segunda correntinha, tá? Olha só, 1 e 2, ok? Então, aqui, continuando, aqui no mesmo lugar, mais meio ponto alto e novamente meio ponto alto. Então, eu fiquei com 3, meio ponto alto, ok? Então, aqui no seguinte, meio ponto alto, 1, aqui no seguinte, 2, aqui no seguinte, 3 e 4. 1 ponto alto, aqui no último, tá? Eu vou pegar assim, ó, a correntinha. Vou fazer um leque aqui, de um ponto alto, aqui no mesmo lugar, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então, aqui, continuando, aqui no seguinte, eu faço um ponto alto, tá? Então, aqui no seguinte, meio ponto alto, 1, aqui no seguinte, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui no seguinte, 3, aqui no seguinte, 4, meio ponto alto, ok? Aqui no último, meio ponto alto, 2 e 3, ok? Agora, eu vou prender onde está o marcador aqui, com um ponto baixíssimo. Tá bom? Agora, eu vou fazer uma carreira de meio ponto, é, de ponto baixíssimo, desculpa. Então, aqui no seguinte, eu vou contar como 1, aí eu coloco o meu marcador, pra saber que aqui é o primeiro, ok? E aqui, eu vou continuar, 2, 3, 4, 5, e eu vou dar a volta assim, ok? Dando a volta aqui, até chegar aqui. Então, olha só, então, aqui eu tô terminando, tá? Falta mais 2, ok? Aqui, ó. Aqui eu posso puxar o fio e cortar. Tá bom? Vai ficar assim, ó. Agora, eu posso tirar aqui o marcador. Aqui, eu vou esconder o fio, tá? Pra adiantar. E esse fio maior que eu comecei, tá? Eu vou vir aqui por baixo e vou tampar esse buraquinho aqui. Tá bom? Então, aqui, é só pegar aqui os fiozinhos, tá? E tampar o buraquinho, pra não ficar essa coisa muito grande aqui, tá bom? Dá uma puxadinha aqui. E vai rodando a linha aqui. Por isso que eu falei pra vocês, deixarem bem grande, tá? Porque aqui dá uma fechadinha, ó. Ok? Então, olha só. Aqui tem o leque, tá? Aqui tem um ponto alto sozinho. Aqui no seguinte, meio ponto alto. Então, é nesse meio ponto alto que eu vou amarrar o fio, aqui, tá? Então, aqui eu vou pegar o fio, deixando um pedaço para arrematar. E aqui eu faço o meu nozinho, tá? Aqui assim. Então, aqui eu vou fazer mais duas correntinhas. Contando com o meu nozinho, eu tenho três, tá? Então, aqui no seguinte, vou pegar as duas cordinhas, tá? Para ficar mais firme aqui. Então, aqui eu faço um ponto alto. E aqui no seguinte, eu vou repetir novamente. Ok? Mais um ponto alto, tá? Então, aqui eu vou pular. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no sexto ponto, aqui, ok? Aqui eu vou fazer um ponto alto. Tá? Então, aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto. Eu faço uma correntinha e corto o meu fio. Então, agora é só esconder os fios, tá bom? Esconde direitinho aqui, passando aqui pelos pontinhos, tá? E você já pode arrematar o fio, ok? Aqui eu vou chegar até o meio, aqui mais ou menos. Aqui eu vou dar dois nozinhos, para ficar mais firme. Ok? Assim. Isso daqui eu posso cortar, tá? Agora eu arremato o outro fio. Bom, aqui é o seguinte. Se você quiser colocar uma pérola aqui, tá bom? Pode colocar também, tá? Então, eu vou arrematar dessa forma, ó. Põe o fio para cá, ok? Aqui eu puxo. Tá? E eu faço novamente, ó. Tá bom? Para ficar assim, ó. Desse jeito aqui. Agora é só esconder o fio. Passa por aqui, por uns pontinhos. Aí eu já posso arrematar o fio aqui e cortar. Aqui assim. Tá bom? Vai ficar assim, ó. Chinelinho. Então, aqui você pode colocar uma miçanguinha, alguma coisa assim. Uma pedrinha, né? Fica bem bonitinho. Um lacinho também. Bom, aqui está. Eu fiz como um chaveirinho, tá? Vocês podem estar fazendo assim também. Para colocar em bolsa. Você pode colocar em celular. Você pode fazer brinquinho. Você pode estar grudando em prendedor de cabelo, tá? Dá para fazer colarzinho. Bom, enfim. Dá para fazer bastante coisa mesmo, tá bom? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa o meu joinha e até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.